Olha só que maravilha de bolo! Tenho certeza que se vocês fizerem na casa de vocês vão amar, pois é muito gostoso! Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal! A receitinha de hoje é um bolo de maracujá maravilhoso, bem simples e rápido de fazer e fica muito gostoso! Para a nossa receitinha vamos utilizar uma xícara e meia de farinha de trigo, lembrando que a xícara que eu estou utilizando é de 240 ml, uma xícara de açúcar, 4 ovos, 200 ml de suco puro de maracujá, 3 colheres de sopa de manteiga e uma colher de sopa de fermento para bolo. E vamos lá para o nosso passo a passo! No liquidificador vamos colocar os ovos, a manteiga, o açúcar e o suco puro do maracujá. E vamos levar para bater. Vamos bater em velocidade máxima por 2 minutinhos. Já se passaram os 2 minutinhos, agora com o liquidificador funcionando vou estar acrescentando a farinha de trigo. Já coloquei toda a farinha de trigo, agora vou colocar o fermento. E vou bater por mais meio minutinho. Nossa massa já está pronta, agora vou retirar e levar para uma forma. A forma que eu estou utilizando ela está untada e enfarinhada. Agora eu vou levar ao forno pré-aquecido a 180 graus por 45 minutinhos. Vamos lá! Nosso bolo de maracujá já está assado, passou 45 minutinhos no forno. Olha só pessoal, fica bem douradinho. Agora eu vou estar desenformando para mostrar para vocês. Olha só que delícia! Vocês precisam fazer na casa de vocês para experimentar, pois é muito gostoso. Olha só que maravilha de bolo! Tenho certeza que se vocês fizerem na casa de vocês, vão amar, pois é muito gostoso. E para você que assistiu a receitinha até aqui e ainda não é inscrito no canal, já se inscreve, compartilha esse vídeo, pois é muito importante para o crescimento do canal. E aqui eu já quero agradecer a cada um de vocês que assistiu o vídeo até aqui. Muito obrigada, forte abraço, que Deus abençoe a cada um de vocês e até o próximo vídeo. Tchau!